Todo maquinista da NRS, claro, já está acostumado a circular pelos trilhos da nossa malha ao lado do seu inseparável parceiro de viagens, esse equipamento aqui, o CBTC. Ele traz um mapa completo da ferrovia, o caminho por onde o trem circula, algo similar ao GPS do nosso celular, onde tudo é baseado no posicionamento geográfico global. Mas você já teve a curiosidade de saber como esse mapa é criado? Qual a engenharia por trás dessa tecnologia? Então fique aqui com a gente, porque hoje você vai descobrir que existe uma verdadeira aventura por trás da produção desses mapas. Aqui na tela do CBTC, o maquinista recebe diversas informações, como a velocidade máxima de circulação, a localização do trem, os trechos de subida e descida, placas de quilometragem, passagens em nível, componentes de sinalização da ferrovia, como sinais e AMVs, e muitas outras informações importantes para a condução do trem. Para produzir um mapa com todos esses dados, o primeiro passo é analisar o projeto da ferrovia e decidir quais informações precisam constar na tela de navegação. Com tudo planejado, é hora de partir para o trabalho de campo. Para garantir dados de alta decisão, a gente utiliza duas antenas de GPS. Uma delas é instalada bem no alto da montanha. É uma longa caminhada, mas isso vai garantir uma boa comunicação com o sinal de GPS e também com a outra antena. A outra antena vai de posse da equipe e ela vai andando na ferrovia, coletando os pontos a cada 15 metros, mapeando tanto o traçado da ferrovia quanto os demais elementos de sinalização, como AMVs e sinais. Encerrado o trabalho de campo, a próxima etapa acontece no escritório. Aqui, os dados são processados para aumentar a precisão antes de serem incorporados ao mapa. Este é o simulador do CBTC, uma réplica onde todo o sistema funciona de forma integrada. Aqui, o novo mapa passará pelos mais rigorosos testes de qualidade. Os testes no processo da engenharia representam uma etapa muito importante, que são esses testes que garantem a qualidade e a confiabilidade e asseguram que todas as funcionalidades estão prontas para serem implementadas. Depois de aprovado, o novo mapa ainda precisa chegar até as locomotivas. Mas como alcançar de forma eficiente mais de 600 veículos espalhados pela nossa malha ferroviária? Para isso, é utilizado o sistema de Telecom, uma grande rede de dados composta por fibra ótica, torres e antenas de rádio, que conecta o centro de controle com toda a malha ferroviária. Dessa forma, por meio dos pontos de Wi-Fi, as locomotivas recebem o download do novo mapa. Com um dia previamente agendado com as áreas de produção, nós fazemos com o CBTC desativado a aplicação do novo mapa para as locomotivas. Através de um comando, o novo mapa vai para as locomotivas. Pronto, depois de 15 minutos, as locomotivas já estão aptas a inicializar o CBTC, o novo mapa de produção. Com espírito inovador e muito conhecimento, a engenharia da MRS continua firme, trabalhando para promover a circulação de trens cada vez mais segura e eficiente, para que a gente possa trilhar no presente os caminhos do futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. A gente se vê em breve. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho